Quem me acompanha lá no Instagram já me viu comentando que eu me arrependi de comprar a minha casa própria. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês essa experiência, então me acompanhem. Olá, eu sou Mayara Xavier, uma apaixonada por comportamento humano, e o meu objetivo aqui é te ajudar a ter uma vida mais próspera, com mais propósito. Se você busca ter uma vida melhor, esse lugar é pra você. E eu te convido a se inscrever, ativar as notificações pra você acompanhar tudinho que eu compartilho aqui com todo carinho. Bom, hoje eu quero compartilhar minha experiência com a compra da casa própria. Quem acompanha finanças pode ter visto muito aí na internet sobre esse cálculo, né? Hoje em dia se analisa muito se aluga ou se compra um imóvel. E toda vez que a gente faz aí uma matemática básica, é possível perceber que o mesmo dinheiro direcionado pra compra da casa própria, se for investido e você viver de dividendos, você consegue pagar um aluguel e viver tranquilamente ali, sem se prender uma casa própria. Pois é, a matemática é muito linda, né? Tudo muito maravilhoso, só que na vida real existe uma variável aí muito importante de ser levada em conta, que é o ser humaninho, né? Complexo, como a gente sabe. A gente não tava planejando comprar uma casa própria, não era um sonho pra agora, era uma coisa que a gente poderia viver bem sem. Eu tenho um perfil muito nômade, vamos dizer assim. Dá pra dizer? Sim? Beleza. Em quase 11 anos de vida com o marido, a gente já mudou tanto, gente. Já mudamos de cidade três vezes, já mudei de país, já mudei de casa mais de sete, oito vezes. Então, é muito dinâmico. A gente se permite viver os momentos da vida experimentando. Só que, beleza, veio a pandemia, a gente saiu de São Paulo capital, veio pro interior, e a gente foi morar num lugar que era o meu sonho. Gente, que lugar que me realizou. A gente morava afastado da cidade, numas casas com terrenos gigantes, muito verde, a casa que a gente morou ficava na frente do lago do condomínio. Era incrível, todas as janelas da casa tinham uma vista, e eu sou completamente apaixonada por natureza. Beleza, só que foi muito radical pro marido. Ele é paulistano, né? Gosta do movimento da cidade, da praticidade, do dia a dia, essas coisas assim, que lá a gente perdeu, ficava longe da cidade, tudo que a gente ia fazer tinha que pegar carro, o mercado ficava longe e tudo mais, a internet era meio ruinzinha, porque realmente ia afastado. Então, a gente ficou nesse conflito, assim, eu tava muito feliz e o marido não tava muito satisfeito. Então, a gente teve que chegar num consenso. Mas, nesse meio tempo, eu já tinha entendido que lá a gente não ia ficar, né? Porque o marido não tava feliz e eu sabia, beleza, aqui a gente não vai ficar, mas, beleza, vou processando aqui, porque eu queria muito ficar lá. A casa foi vendida onde a gente tava morando. A gente tinha a oportunidade de comprar, só que diante daquele cenário, né? Em que o marido não queria, não gostava, e eu já tava convencida de que a gente não ia ficar lá, não fazia sentido a gente comprar aquela casa. E aí, a gente saiu e começou a pesquisar pra onde a gente ia, e aí surgiu a ideia de, tipo, e se a gente comprasse uma casa, então, né? E aí apareceu uma oportunidade de uma casa que fazia sentido naquele momento. Beleza, compramos a casa, e a troca foi muito grande, né? Então, eu saí de um lugar que, aí, pra mim, era o lugar da minha vida perfeito, que eu tinha me apaixonado, e aí eu fui pra um lugar completamente diferente. Totalmente dentro do padrão do que se espera, né? Uma casa muito legal, estruturada, bem localizada e tudo mais. Só que eu vim de um lugar que eu tava apaixonada. Então, imagina, assim, tu sai, né, de um lugar que tem aí, tu idealizou tal coisa e vem pra outro, e tu começa a achar defeitos. Era a época que eu tava grávida, então, eu já tava emocionalmente mais abalada. O meu trabalho tava sofrendo várias mudanças, várias coisas, então, eu tava bem sensível. E a gente fez essa mudança bem nesse momento. Pra mim, foi como se fosse, assim, uma perda, sabe? Porque eu tava muito feliz onde eu tava. Mas a gente não saiu só porque a gente queria, saiu também porque compraram a casa e não tinha muita escolha. Então, a gente ficou entre amor e ódio na casa que a gente acabou comprando, né? Então, assim, foi uma coisa meio que impulsiva essa compra da casa. Mas passou um tempo e a gente foi absorvendo aquilo tudo. Dizendo assim, não, peraí, é o lugar que a gente tá morando, faz sentido a gente cuidar daqui e ficar aqui e tal, curtir esse momento. Não é a casa dos meus sonhos, não é o lugar dos meus sonhos, mas faz sentido. Então, de arrependida para um momento de consciência ali de que eu vou aproveitar esse momento e que a gente fez uma boa decisão. Então, num momento, a gente diz assim, cara, que merda que a gente fez. Me arrependi para simplesmente mudar a ótica da situação e olhar e dizer assim, cara, fez sentido. Foi muito legal. A gente não comprou à vista. Compramos pagando a maior parte à vista e financiando o resto numa taxa muito atraente, principalmente agora, que a taxa Selic subiu muito. A taxa do nosso financiamento tá muito baixa. E aí, alguns pontos positivos nisso tudo, né? A gente travou a nossa parcela. Num aluguel, a gente tem ajuste todos os anos. No financiamento, a parcela vai diminuindo todos os meses. A gente também tá amortizando esse financiamento, que é um dinheiro que a gente talvez não estivesse guardando. Porque qualquer troquinho hoje, a gente direciona. Ah, vamos colocar no financiamento, vamos amortizar. E uma das decisões também da casa própria, lá atrás, quando nos motivou, era assim, a gente tava numa época em que tava gastando muito dinheiro. Tinha parado ali de se empenhar tanto em guardar, em crescer. A gente tava meio sem propósito, sabe? E no mesmo ano, a gente compra uma casa e tem um filho. Acho que a gente aumentou bem nossos propósitos de vida, não é verdade? Tudo isso fez a gente mudar muito a percepção. Porque a gente tava muito, assim, um casal muito viajante, sabe? Curtindo muito a vida. Muito legal. Mas chegou um momento que a gente disse assim, cara, tá precisando aí, tá faltando um pezinho da responsabilidade. E a gente tomou essas decisões. E hoje faz sentido. Então, assim, eu coloquei aqui pra vocês que eu me arrependi, porque foi a maior parte do tempo. A gente não fez nem um ano ainda na casa, tá? Então, a maior parte do tempo que eu estive aqui, eu estive arrependida. No último mês, a gente olhou com mais carinho pra essa decisão. E hoje a gente começou a ver o quanto fez sentido. Por isso, eu termino o vídeo falando pra vocês que a gente já acalmou nosso coração com a nossa decisão. E agora a gente tá curtindo. Não é a casa dos meus sonhos, não é aqui que a gente vai ficar por longos anos. Mas agora, nesse momento, financeiramente, hoje fez sentido por tudo que eu comentei aqui pra vocês. E aí, nesse último mês, a gente já começou a ajustar as coisas que a gente não gosta, que a gente pode melhorar e tudo mais. Porque a gente tinha deixado a casa sem mexer. Fiz assim, ah, vamos vender, vamos embora. Não quero ficar aqui. Aí a gente mudou a percepção das coisas. A gente tá agora aproveitando a oportunidade financeira que isso nos deu. E também ajustando a casa de algum jeitinho aqui. E o mercado imobiliário se valorizou demais, gente. Por exemplo, o interior de São Paulo tá valorizado porque as pessoas começaram a sair um pouco da capital. E Sorocaba, por exemplo, que é onde a gente tá morando, ficou assim, ó. Então, também é possível que daqui a um tempo a gente venda a casa valendo mais do que a gente pagou. Tanto pelos investimentos que a gente vai fazer na casa, de melhorias, quanto também pelo mercado que tá, ó, super quente. Então, é isso. Queria compartilhar isso com vocês. Eu sei que casa própria é uma questão que envolve um monte de coisa. E eu deixo aberto aqui nos comentários um espaço pra gente continuar esse assunto. pra eu saber quais são as dúvidas de vocês. Se vocês têm interesse de perguntar sobre esse processo de financiamento. Se você tá em dúvida de comprar, alugar, o que que você faz. Vamos continuar esse bate-papo aqui embaixo? Vai ser um prazer. Então, até a próxima. Um beijo. Tchau.